Hey, sejam bem-vindos à escola onde os postos são trocados de lugar e o mundo é um pedaço de papel ambulante! Vamos falar com a Kyoko, pois ela para ser feito progresso na investigação do corpo. Hey Kyoko, você fez algum progresso na investigação? Ele usou até as mesmas palavras que eu. Geralmente falando sim, ou de forma geral, mas eu tenho que prosseguir. Eu tenho coisas não relacionadas ao caso para cuidar. Algo não relacionado à investigação, que seria... Nada com o que você deva se preocupar. Apenas se concentre no assassinato. Mas... Antes de eu ir, deixe-me dar um conselho. Você deveria examinar o corpo da Shihiro mais uma vez, bem a fundo. Além disso, o seu handbook está desaparecido. Você pode querer determinar onde ele está. É isso. Eu estarei torcendo para seu sucesso. E com isso, a Kyoko se virou e saiu do quarto do armário das garotas. Eu acho que eu vou fazer o que ela falou sobre dar uma olhada no corpo. E a Shihiro está sem o seu handbook. Isso definitivamente é algo com que eu devo me preocupar. Ok! Quanto ao corpo, eu posso fazer isso agora. Mas quanto ao seu handbook desaparecido, eu não faço ideia do que eu posso fazer. Caraca, eu não queria ter que fazer isso. Eu vou falar com o Mondo primeiro. Cara, ela tinha medo de ser fraca. E... Pera. Acho que eu já ouvi ele falando tudo isso. É, eu me lembro de você dizer isso mais uma vez, Mondo. É claro. Ela já explicou porque ela estava... Isso explica porque ela estava aqui. Mas ela precisava ficar tão forte assim. É, eu já falei isso tudo para ele. Bom, vamos examinar o corpo. Era isso que vocês queriam. Ah, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Ai, que eu acredito que eu deveria examinar o corpo mais uma vez. Que eu deveria ir mais a fundo, mas... Até eu mesmo tenho os meus limites. Vem, vamos tentar de qualquer jeito. Vejamos. As mãos da Shihiro estão amarradas com... O que parece ser um tipo de corda. A corda foi usada para colocar ela em forma como se fosse um crucifixo. Ela realmente parece forma de ter... Hã? A roupa tem o... A corda tem o... Uma... Tomada? Wait. Espera, então... Isso não é uma corda. Mas... Quanto mais eu penso nisso... Mais isso me incomoda menos do que outra coisa. O golpe fatal na cabeça da Shihiro. O que significa que alguém bateu na cabeça dela para tentar matá-la? Ah, o sangue dela saindo ali é bem estranho. É isso mesmo. Tem o problema de que ela também está suspendida e com... A porrada fatal na cabeça dela. De começo, eu não via nenhum motivo para... Pensar muito nisso. Mas... Depois de ver todos aqueles casos do Genocide Jack nos seus arquivos... Alguma coisa não estava certa. O que isso tudo significava? Ah, é isso? Essa foi sua conclusão? Tipo, você não tem conclusão. Bem... Uma coisa... Que amarra todo o mistério ainda. É a verdadeira natureza dessa corda que foi usada para suspender a Shihiro. E para descobrir isso... Tem um certo lugar que eu preciso revisitar mais uma vez. Além disso... Pode ajudar se eu der mais uma olhada no arquivo do Genocide Jack. Tá legal. E para isso tem que ir... Para vocês saberem onde? A biblioteca. Meu Deus do céu. Isso está ficando mais intenso. Ela foi amarrada com... Uma extensão. A mesma extensão que o Biaco ia usava. Nós estávamos com ele lá. No episódio passado. Ou seja... Não é possível. Alguma coisa deve ter acontecido... Entre esse episódio e o outro. Digo... Entre o tempo que a gente estava investigando com o Biaco e eu ou não. Primeiro deixa eu dar uma olhada naquela caixa. Onde o Biaco já falou que tinha a extensão. Deve ter alguma coisa de difer... Meu Deus do céu. Realmente tinha uma... Eles taparam a caixa? A caixa de madeira está vazia. A extensão que foi usada antes... Quer dizer... A extensão que estava aqui antes. Foi isso que ele quis dizer. Cara... Ok. Isso é estranho. Deixa eu ver o que tem aqui. Documentos do... Secreto. Não. Não. É esse daqui que eu preciso agora. Eu preciso do arquivo do Genocide Jack. Onde ele está? Não. Não. Não é isso. Porque eu vou querer me tornar um alvo. Não é isso. Meu Deus do céu. Isso daqui talvez... Não. Não. Eu não quero ver isso. Eu quero ver a luminária. O que pode ser? A luminária, a Biaco e a... Não. Não tem nada aqui, né? Não. Ok. O que mais que falta? Tem uma coisa aqui em cima. Não tem. É bug do jogo. É. Tá legal. Esse arquivo nasceu do Genocide Jack. Esse lado. Eu preciso dar uma olhada no arquivo do Genocide Jack. Hum. Eu sei que ele sai em algum lugar por aqui. Hã? Ele sumiu. What the fuck? Alguém pegou aquele arquivo? Mas a única pessoa que sabia de uma coisa como essa... Eu não consigo pensar em mais ninguém lendo o Biaco. Talvez o Biaco tenha tirado pra ele... Pra eu não pegar... Ele talvez tenha imaginado que eu fosse pegar. Isso é muito suspeito. Por que ele iria querer tirar isso de perto da gente? Por que ele está tentando esconder, afinal? Cara, eu não estou gostando nem um pouco disso. Tá legal. Tem uma coisa que eu quero ver aqui. E é... Essa extensão aqui embaixo. A que o Biaco usou. Pera. Não, essa daqui é a mesa. What the fuck? Não, não tem pista daqui. Eu acho que não. É, não tem. É a luminária. Eu preciso ver a extensão na luminária. A lâmpada não vai ligar. Ah, eu entendo. Ela não está conectada. A extensão não era o suficiente... Quer dizer, a corda não era o suficiente pra chegar até a tomada. Mas da última vez que eu vi... Ela definitivamente estava ligada. Ah, é mesmo. O Biaco estava usando uma extensão. A mesma extensão que foi usada pra Shihiro. Mas a extensão não está mais aqui. Mas quanto... Eu me pergunto se... Não é possível. Mas quanto você deve ser muito inocente. É claro que é a mesma extensão usada pra... Suspender a Shihiro, mas... Por que exatamente eu não faço a menor ideia? O que mais eu posso ver aqui? Posso ver essa tomada? Não. Eu acho que não. É, aquilo vai me levar direto pros livros. Não, eu não tenho nada pra ver aqui. Vamos sair da biblioteca. Tem outros lugares que eu quero ir. Primeiro lugar. Não é meio lugar. Mas vocês falaram muito nos últimos vídeos sobre... Ter informações de todos os estudantes aqui em algum lugar. Então eu acredito que seja nesses... Exatamente. Aqui eu posso ver todas as informações do... Dos personagens aparentemente. Pelo menos tudo que é relevante. Eu peso 50 nos quilos. Legal, Makoto. Eu sou super... Sortudo ou não sortudo estudante. É... Vamos passar isso. Que eu tava com a Shimaru. Não, não. Oh! Biakia. Supremo prodígio. Legal. Ele pesa muito mais do que eu. Minha nossa. É porque ele é mais alto, né? Oh, shit. Esse daqui aparece de quem tá morto. Tá legal. Vamos ver aqui... O da Kyoko. Ela é a suprema... Não tem informação... Da habilidade dela. É, eu deveria respeitar. Ela tem... Calma. Ela tem 1,67. É a mesma altura que eu. Deixa eu checar uma coisa. Quanto que o alto... Uma conta média de 1,60. O povo aqui é muito mais alto do que eu. Quem aqui é... A Sahina. A Sahina tem a mesma altura que eu. Mas só que eu sou um anão comparado a todos os outros. Tá legal. Ih... What the fuck? A Shihiro ainda não foi considerada morta. Tudo bem, eu acho. A não ser que ela não esteja morta. Eu não sei... Não, eu acho que... É mais que claro. Depois do anúncio do Monokuma... Foi certeza de que ela estava morta. Vamos ver aqui nessa sala. Eu não tenho nenhuma suspeita desse lugar. Pra ser sincero, mas... Tem algum lugar que eu quero ir que é muito especial. Que o Riffo me disse no último episódio. E a Celeste talvez esteja lá. Que é no armazém. Eu não sei o que diabos ela estaria fazendo lá. Mas eu definitivamente estou curioso. Antes, deixa eu ver aqui na entrada. Eu não lembro de ter visto no último episódio. Faz o tempo que eu gravei o último episódio. Acreditem ou não. Eu só fiquei demorando bastante pra... Acreditar em ele. Oh, e aí, Makoto. Qual é? Ah, eu não tenho feito nada. Eu testo... Obviamente. Eu definitivamente não olhei na caixa de correios. Ah... Na caixa de... Corre... Suspeito. Tá legal. Essa é a caixa de correios. E dentro... Estão os handbooks da Junco, Leon e a da Sayaka. Parece que os handbooks dos estudantes mortos são trazidos pra cá. A regra diz que não pode emprestar eles, mas pode roubar eles, blá, 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 blá. É, não tem problema em pegar eles. O único problema é... Quem pegou o da... Shihiro? Se é que alguém pegou. E parece que o do Leon não está ligando também. Mas de acordo com o Monokuma, ele não deveria estar quebrado. Será que ele tem alguma coisa a ver com o caso? Digo... Se o do Leon não está ligando... Espera aí. O do Leon não está... Meu Deus, eu estou conectando tudo. Ok. Eu não quero falar ainda, porque se eu estiver certo, isso vai ser um grande spoiler, mas... Vamos falar com ele. Talvez devêssemos ter confessado tudo, afinal de contas. Droga. Eu sinto muito, Shihiro. Isso é tudo porque eu não fui forte o suficiente. Legal, Kitaka. Ninguém liga pra você. Ah... Eu ainda tenho que ir lá no armazém, mas eu já estou montando a minha teoria. E se isso estiver certo, minha nossa, eu vou ficar muito contente, porque... Faz muito sentido pra mim. Basicamente, tentando não spoiler tanto se eu estiver certo, afinal de contas. Talvez tenha alguma coisa a ver com o eHandsbook que não está funcionando, não ser o do Leon. Eu não sei. Celeste, como você está? Sozinha aqui no armazém? O que você faz aqui nesse lugar escuro? Celeste, o que você está fazendo aqui? Uau, quanto... É muito interessante o Gomi. Esse armazém é incrível. É absolutamente tudo que eu posso querer para viver uma vida inteira. De comida até roupas e toalhas. Aqui tem um estoque imenso e infinito de coisas. Eu entendo, mas... Você encontrou alguma coisa relacionada ao caso? Eu sabia que você me perguntaria isso. Eu pensei que falar sobre armazém iria te distrair. Mas parece que não há motivos para tentar. Então... Você encontrou alguma coisa? Muito bem. Eu iria contar pra você. E apenas para você. O que eu te mandei? Noite passada, eu vi ela aqui. A Shihiro estava no armazém. Ah... O quê? É sério? Pera, na noite passada? Isso mesmo. Bem antes do horário noturno. Hum? O que você está fazendo tão tarde? Oh... Hum... Eu estava apenas... Você está planejando ir para exercício, talvez? O quê? Como você sabia? Porque eu posso ver uma camada azul azul que está saindo daquele baguio de duffel que você está comendo. Oh, você está certo. Obrigada. Bem, eu melhor vou ir. Eu estou meio que em uma急da. Estranho no mínimo. Ela estava colocando a jaqueta na bolsa com muita velocidade. É quase como se ela estivesse tentando escondê-la. E logo depois, ela foi embora. Eu assumo que ela estava apenas chocada de estar indo fazer exercício de manhã, mas... Parece que ela ignorou a regra do horário noturno e foi direto para o quarto do armário das garotas. Se ela não tivesse quebrado a nossa regra, nada disso jamais teria acontecido. Isso não é importante para nos preocuparmos agora, Celeste. Você teve o que merecia, eu suponho. What the fuck? Não! Aparentemente, ela foi para o quarto do armário das garotas na noite passada para fazer exercício sem ninguém saber. Mas a parte estranha é que não havia sinal nenhum de uma jaqueta azul na mochila que a Celeste disse ter visto a Shihiro carregando. Mas não sei. O que significaria que o assassino teve que se livrar dela de algum jeito? Ou não, digo... Talvez nem isso. Talvez ela simplesmente não chegou lá com a bolsa. Porque não tinha nenhuma bolsa lá, pelo que eu me lembre. Mas, ainda assim, ainda tem a teoria de que alguém foi com ela, não é? Cara, o que está acontecendo aqui, afinal de contas? Bom, a minha teoria pode estar indo por água abaixo, já que o do... Não, eu não estou entendendo mais nada. Vamos tentar entrar no quarto da Shihiro. Vai que eu consigo alguma coisa. Não. A Shihiro se foi. E o da Toko, talvez... Consiga falar com ela. Ela estava bem estranha. Não, está legal. Tem um lugar ainda que eu não fui. Pelo menos que eu me lembre que pode ser relevante. Que é o refeitório. Eu não sei se eu já chequei ele, na verdade, da última vez, no último vídeo, mas... Acho que não custa checar de novo. E... Aqui está a Rina. Oi, Rina. Cara, ela sempre está no refeitório, nas class trials. Nas investigações, na verdade. Ela está tipo... Ah, eu preciso me concentrar, então. Vou comer mais alguma coisa. Então, Rina. Rina. Como está a soco? Ela está igual como estava antes. Ela não quis sair, então... Ela começou a falar coisas sobre Genocide Jack e tudo mais. Então, eu deixei ela lá. Ah! WTF? Você deixou ela lá? A minha cabeça estava muito... Bagunçada. E eu estava ficando com bastante fome. Ah, mas não se preocupa. Eu vou voltar lá. Assim que eu terminar de comer. A Toko não estava a coisa mais amigável de todas, mas... Eu não estou preocupada com ela. Falando nisso... O que você está comendo aí? Uma rosquinha, claro. Ah! WTF? É claro? Como assim é claro? Apenas duas coisas que eu tenho certeza que Deus criou. O espaço sideral e rosquinhas. Ah! A Terra é no formato de uma rosquinha. É sério? Eu aposto que a Shihiro iria gostar de comer mais rosquinhas. Talvez... Talvez... Esse tenha sido um dos arrependimentos dela. Ah! Por que você está falando isso agora? Ah! Eu deveria ter tentado passar mais tempo com ela. Parou para pensar... Quem é que sequer passava o tempo com ela? É! Ela era meio estranha. Ela não queria passar muito tempo com as outras garotas. Era como se... Ela estivesse tentando manter distância de nós. Na verdade... Na verdade, a Sakura disse alguma coisa parecida. Ela disse que mesmo vocês convidando a Shihiro para fazer exercícios juntas, ela sempre recusava. É verdade. E não era apenas conosco. Era como se ela estivesse tentando ficar longe de todas as outras garotas. Será que ela não era só tímida? Eu sei lá. Ela falava com os garotos o tempo todo. Não é meio estranho. Ser tímida entre o seu próprio sexo, mas totalmente de boa com o sexo oposto. Eu não sei, Rina. Ah, espera. Talvez... Esse pode ser só o jeito dela, não? Talvez ela esteja acostumada aos caras derem em cima dela. Então, você não pode jogar um livro pela capa, não é mesmo? Você acha? Eu nunca imaginaria ela como esse tipo de garota. Definitivamente não. Não, longe disso, cara. Serio mesmo. Oh. Não, me diga que... Acabou o meu tempo. Espera aí. Tempo. Monokuma. Então, eu estou me cansado, Rina. Podemos apenas nos desligar? É o momento que vocês todos estão esperando. A classe de ensino. Você vai lembrar onde encontrar, certo? Por favor, vá através da porta reda no primeiro quadro da escola. Uhuhuhuhu. A gente está prestes a começar. Porta vermelha. Está bem à minha frente aqui. Você já fez isso uma vez. Não deve ser tão difícil. Fazer de novo. Só temos que superar mais uma class trial. Descobrir quem é o assassino dessa vez. Oh, e aí, Monokuma? Aham. Então, estão todos prepar... O quê? Eu estou cego ou... Está faltando alguém? Quem está faltando? A Chegeiro? É. A Toku não está aqui. Ah? E a Toku é... What the fuck? Você não lembra? Você realmente não lembra? Ah, só estou brincando. Só estou brincando. Como eu poderia me esquecer daquela louca lá? Ela é a parte crucial da class trial dessa vez. Parte crucial? Ok, Monok. Eu irei atrás dela para puxá-la para cá. Mesmo que ela esteja me chutando e gritando. Um momento, por favor. Não foi isso que eu quis dizer, mas... E assim, então, alguns minutos depois, ele apareceu. Arrastando a Toku atrás dele. Meu Deus do céu. E aí, Toku? Tudo bem? Eu disse que eu não queria mais. Ele me forçou. Eu não acredito que foi arrastado para cá. Terrível. Você é terrível. Meu Deus do céu, cara. Isso me lembra o pessoal, Jojo. Então, agora estão todos prontos aqui, certo? Ok, então. Vamos logo para o elevador e começar o show. O que é que Monokuma fala desse jeito? Eu vejo vocês lá embaixo. Legal, cara. Então, vamos indo. É hora de descobrir quem matou a Shihiro. Shihiro. Shihiro Fujisaki. Ela era tão gentil. Tão calma e modesta. Ninguém teria algum problema com ela. Alguém fez a escolha de matá-la. Mataram uma garota daquelas. E esse assassino é um de nós. Alguém parado bem aqui. Meu Deus do céu, cara. Eu não quero acreditar nisso, mas... Realmente. Eu já tenho minhas suspeitas. E eu quero descobrir logo quem é o assassino. Então, vamos entrar nessa porcaria de elevador. E começar mais uma Class Trial. Nós não temos escolha. Nós temos que fazer isso. Sim. Eu, então, balanceei minha cabeça respondendo ela. Com um último respiro, eu fui em direção ao elevador, com as minhas pernas tremendo. A cada passo, eu sentia o meu coração acelerando cada vez mais rápido. E quando todos estavam dentro, o elevador começou a descer. Eu não conseguia segurar as minhas emoções. Eu não conseguia parar de especular. A caixa metálica, pesada e fazendo barulhos bem profundos, descendo cada vez mais. E quanto mais fundos chegávamos, mais o meu coração ficava batendo mais forte. O elevador, entretanto, continuou descendo sem hesitação. Até que, finalmente, chegou a uma certa parada. Meu Deus do céu. O que acharam? Eu redecorei tudo. Está na minha folha. Não é animador? Não, o cara não é. Não perca o nosso tempo com suas estupras perguntas. Vamos acabar logo com isso. Muito bem, muito bem. Você está pronto para ir. Tem que dizer, mas... Não me odeie, por favor. Ok, então. Vamos começar com o show. Pessoal, Encontre os seus assentos. Embora vocês não tenham assentos, afinal de contas, vocês ficam em pé. Então, as cortinas se abriram mais uma vez. Um julgamento mortal. Decepção mortal. Uma traição mortal. Um caminho mortal. Uma defesa mortal. Blá, blá, blá. Mortal. Uma mortal. Mortal class trial. Ok. Na última vez eu não mostrei isso para vocês. Eu cortei do vídeo porque não era relevante. Eu não tinha nada para fazer aqui nesse menu da primeira class trial. Mas agora nós temos algumas habilidades que nós podemos setar aqui antes de começá-la. Como eu consegui passar um tempo com outras pessoas. Eu consegui algumas habilidades. Na verdade, só essa que faz eu dar mais dano quando eu quebro um argumento. Eu acho que isso é bom durante o Bullet Time. Então, vamos usá-la. Vamos equipá-la conosco. E vendo que dá. Eu ainda não tenho certeza de como isso funciona. Vamos começar com uma explanação básica da class trial. Então, os seus votos vão determinar os resultados. Se você puder descobrir quem fez isso, então só eles vão receber o punição. É, eu já sei disso, mano. Então, primeiro, vamos falar sobre a arma de suicídio. Primeiro, nós temos que deixar claro o que fez aquele golpe fatal dela. Não é óbvio. Eu acho que não teria como ser mais óbvio do que aquilo. Exatamente, aquele peso que eu não sei qual o nome. Eu acho que... É, eu não sei. Enfim. Acordo com o monokuma-fine. Aqui. Não, não foi o cara de ferro. Não! Eu não vou traduzir isso tudo de novo nem ferrando. É legal. Vamos lá. Eu consigo. Ok, ok. Você já sabe tudo o que está escrito aqui. Eu não quero ter que traduzir tudo isso de novo. Minha nossa, você é um saco. Ok. Não é um arbol... Ok, eu finalmente acertei. Nossa, por que eu sou tão ruim em FS? É bem óbvio, eu não acho. A cabeça do inimigo é consistente com a forma do dombélio. Assim como eu estou preocupado, não há problema e não há espaço para ter dúvidas sobre essa. Você... Você olhou a sua cabeça? Oh, que nojo! Eu não digo para o que vocês acham, senhores frescos. Se você não se preocupa, eu vou proceder daqui. Vamos continuar para a discussão do culprito. Mesmo que eu acredito que o criminoso detrás desse ato já está bem claro. Oi, o que? O assassinato do chihiro é... O assassinato do fiendish. O assassinato do chihiro, Genocide Jack. Ah, ok. Isso a gente já sabe. Genocide Jack foi quem... Foi o demônio assassino dela. Ele realmente... Matou a chihiro. Não o elemento de... Não o stop do baiting será adicionado. Você quer ouvir ele? Absolutamente! Beleza, vamos lá. Você não vai ter que ouvir aquilo. Vamos lá. É o próximo debate. Basicamente, agora nós vamos ter coisas interferindo a nossa resposta. Exatamente. O caso está fechado. As far as que eu estou preocupado. Mas... Isso é impossível. O que faz isso impossível? Bem, eu quero dizer... Vamos lá. Não há prova para ele. Tem sim, Hina. E é o arquivo do Genocide Jack. Não, isso está errado. Não há prova para ele. Não há prova para ele. Não há prova para ele ser envolvido. O que? Não há prova para ele. Não há prova para ele ser envolvido. O que é o mensagem que se encontrou escrito na cena de cada murder. Oh, é verdade. Ooblust. Ah, não. É, na verdade, ooblust. O mais importante é a outra característica. E é algo que nunca foi publico. Nunca foi publico? O que é isso? Por que você não lhe diz, Makoto? É, é sério. Outra característica de todo o caso do Genocide Jack que não foi para o público. Se não estou enganado, isso tem a ver com o posicionamento do corpo dela. Ah, ele nos deu a resposta de cara. Meu Deus! Foi super difícil. Aparentemente, em cada caso do Genocide Jack, o assassinato suspende o corpo de uma certa forma. Além do assassinato, as únicas que conhecem sobre isso são os mais altos no departamento de polícia. Enquanto, Chihiro foi definitivamente suspende do mesmo jeito. Então, como a culpa sabia sobre isso quando apenas os policiais de polícia altos no nível estavam sabendo disso? Não é uma resposta lógica que eu posso pensar. Eu não quero suspeitar de você, Miyakuya. É porque o culprado neste caso é o real Genocide Jack. Não é uma forma. Você está dizendo que o Genocide Jack é um de nós? Sim. Na verdade, é o Toko. O que? O que? Meu Deus do céu. Toko? O que? Diego? Ela estava muito suspeita, mas... Isso... A suminça de cara é tão... Ok. Espera. Espera um seco. É. Eu estou igual a você, Sarina. Lotofobia ou o que? Lembra? Que tipo de currador serial está afimado de sangue? É o Toko Genocide Jack? A resposta é sim e não. Você é um doido. Mano. Por que isso é tão complicado? Com certeza isso é complicado, mas... Eu acho que entendi. O que significa que Jack e Toko são e não são a mesma pessoa? Tá legal. Eu acho que sei o que ele está querendo dizer. Eu não posso dar certeza, mas... Vamos para o Hangman's Game. Temos duas letras já. H e I. Eu não faço a melhor ideia. Vou chutar as palavras. S, P, S... Não. I. Não, meu Deus do céu. B talvez? WTF? A. Não? WTF? Tá legal. Vamos lá. Depois de inúmeras tentativas, eu finalmente descobri que a primeira letra é S. E o resto eu não faço a menor ideia. A talvez. Não. C talvez. Uh, ok. X... Z talvez. Uh, Ski... 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 Skizo? Pera, não foi? Ou... Não, calma. Tem que ser alguma vogal. Não é A? Eu não quero arriscar. Skizo parece ser muito estranho aqui. Porcaria, Skizo. Skizo. Não. Ah, WTF? Não quero dizer Skizo porque... O que raios é esquizo? 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 Isso nem parece ser uma palavra em inglês WTF cara, calma Tem alguma outra vogal que pode aparecer aqui Que seja um U cara Será que é O mesmo? Esquizo É esquizo Eu não entendi Esquizofrenia talvez É porque o Genocide Jack Tem uma personalidade split Sim, mas que isso Tem a ver com esquizo Hum? Eu acho que eu li isso em algum lugar no file Mano, esse jogo tá É esquema O que eles chamavam? Disorder de identidade associativa Ok Mas ainda Vá e dizer isso sobre a Miss Fukawa É perfeitamente acertável É Sua comportamento estranho depois de ver o corpo É provável que ela tenha uma personalidade split Com isso eu tenho que concordar O Biaquia A única coisa que mostra que a Toca poderia ter uma personalidade dupla aqui O comportamento dela Cara, o jogo tá dando a resposta bem na cara Você está falando sobre como ela começou a agir totalmente diferente do que o usual, certo? Isso é certo Pense de volta Ela fechou quando ela viu o corpo do Chihiro E então, quando ela acordou Tua aventura Eu tô ali Isso é claro O Americano Tonaquias melancolistas Ela acabou de desaparecer Não abalham as letra Juntos Ad incorporates Tudo bom Sinister uma vez que ela regalou a consciência e viu o corpo do Chihiro de novo, ela estava totalmente calma. Em outras palavras, dentro dela há uma personalidade que não pode lidar com o sangue, e uma que obviamente não pode. Então quando a Toko se encaixou em seu quarto, é porque ela estava com medo do Genocide Jack? A razão por que ela se encaixou em seu quarto não era para manter as outras pessoas de entrar, era para manter a sua outra personalidade de sair. O que? Toko estava com medo, com medo da fenda morta dentro dela, de matar mais pessoas. Então foi a Toko mesmo. Cara, eu não consigo acreditar. Isso foi rápido demais. O que ela está tentando dizer não é, como você pode saber tudo isso. Não, o que ela quer saber é, como você pode dizer elas. Que? Eu estou igual a Sahina nesse caso. Só antes de que Monokuma dê a sua conversa de motivo, Toko e eu tivemos uma conversa estranha. Ela me contou uma história mais interessante. Ela disse que uma fenda morta vivia dentro dela, e ela estava com medo que poderia aparecer e atacar em qualquer momento. E essa gravidade é o que ela causou de ter uma atitude tão brilhante. Não é isso, Toko? Não é isso, Toko? É tudo uma mentira. Não é, Toko? Você disse que você não diria ninguém. É sério? O que? Você prometeu? Eu não acredito que você mentiu! Você só tem a culpa de você. Você veio para mim com sua história trágica. Eu não te pedi. Obrigado, Toko. Este é o mundo real. Não alguma fantasia fantasia romântica. Uma história trágica. E, porém, você rompeu a sua promessa primeiro. Você disse que, por tanto tempo que você esteja aqui, não importa o que, você não deixaria o Genocide Jack matar ninguém. Mas, apesar dessa promessa... Eu não pude manter a minha promessa. É. Tá. Eu não vou fazer a voz dela agora no recap, que parece ser muito estranho. Fazer em flashbacks. Você disse que, se eu... mantasse minha promessa... Você iria sair comigo! O que? O que? Essa é a única razão que eu prometi! Só por isso você contou o seu maior segredo! Só por isso você contou o seu maior segredo! É o que eu tenho que te dizer. Eu nunca disse isso. Mas você não conseguiu fazer isso. Você simplesmente não podia resistir aquele rush que você pegou de matar. Você poderia? Eu... Eu... Eu tento! Eu sinto que eu tento controlá-lo! Mas... Mas... Mas os seus esforços foram úteis. Que desespero! Eu... Eu odeio você! Bem... O ato aberto está quase terminado. O que está faltando é ouvir da pessoa em questão direto. É sério? A pessoa... Você... Não... 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 Sem chances... Espera... O corpo da Soko... Foi jogado para trás... E um grande barulho ecoou pela sala... E no segundo seguinte... Não! O que? É eu que esperava ver?